Olá, meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, sem perda de tempo, eu quero aqui te trazer um conteúdo que é bênção de Deus, pastor Giovanni Dias, meu amigo, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição, para que você conheça o Ministério do Servo do Senhor e se inscreva no canal dele, é bênção de Deus, pastor Giovanni, ele vem alertando todos nós sobre um conteúdo muito importante e muitas vezes passa desapercebido na vida de muitos ou por muitos que entram aqui na plataforma e não dão muito crédito a esse tipo de assunto, mas nós evangélicos, você que acredita na palavra de Deus, você irmão católico, nós precisamos orar, precisamos entrar em oração, porque as coisas daqui para frente, elas tudo está indicando que não vai ser muito legal, então eu não vou entrar aqui nos detalhes, eu vou deixar para que você entenda o que o pastor Giovanni vem trazendo para nós, não é só Brasil não, é Brasil e mundo, mas tudo é cumprimento, tudo é para fazer valia o que está na palavra do Senhor, que ele deixou bem claro, mas nós precisamos estar em oração para suportar o que está por vir, preste bem atenção, se você não concordar com esse vídeo, eu te compreendo e aceito a sua opinião perfeitamente, mas desde já eu peço para que você deixe o teu joia, ative o sininho de notificação, porque é muito importante para o canal quando você faz isso, e você que está chegando pela manhã, tarde e à noite, se inscreva aqui no canal, que é bênção de Deus, desde já eu venho te dar aqui um caminho para que você venha ser abençoado, isso mesmo, você que precisa de uma renda a mais, extra, segura e íntegra, legalizada, em primeiro lugar, sendo de Deus, eu gostaria que você olhasse aqui embaixo na descrição, nós vamos deixar um link para que você entre em um grupo de WhatsApp para você pegar informações, você precisa de uma renda extra, uma complementação a mais no teu orçamento, para que você adquira ou venha saudar algumas coisas, isso aí você pode fazer na sua casa, pela internet, no celular, e eu vou deixar o link aqui, você vai entrar em contato com a nossa irmã Ana Garcia, é benção de Deus, mulher de Deus, conheço ela e o esposo dela, são pessoas do céu, e ela tem aí o caminho das pedras, ela tem aí condições de te levar a este caminho, ela tem aí uma visão de uma mentoria muito ótima, para que você possa ter uma renda extra, uma renda especial a mais no teu orçamento, e para que você seja abençoado e a benção de Deus, gostaria que você entrasse no link, pegue a informação, não custa nada, você pergunta, se informa, veja como funciona, e você vai ver que é muito fácil, você pode aí de 100 a 600 reais em 24 horas, e um serviço honesto, tá bom? Se você achar que é válido, clique no link, que vou deixar aqui na descrição, e também vai ser o primeiro ali nos comentários, para que você possa estar pegando a sua informação, preste bem atenção, pastor Giovanni, ele vem até mesmo deixando claro, e precisamos orar, preste bem atenção. Sejam todos bem-vindos para essa live, e hoje nós vamos atuar aqui como um atalaia de Deus para a vida de todos vocês. Bom, eu quero trazer aqui, essa mensagem, e vou trazer também informação de esperança, tá? O meu propósito, a minha proposta, não é gerar pânico, terror, medo, ou coisas do gênero, não tenho como objetivo também, atuar como uma mídia sensacionalista, mas simplesmente transmitir a todos vocês, a verdade crua e nua, do jeito que ela é, tá? Inclusive, trazendo para vocês informações que a mídia convencional não vai trazer de jeito nenhum, tá bom? E hoje, eu quero trazer aqui uma abordagem desse conflito ali no Oriente Médio, à luz da palavra de Deus. Eu quero trazer aqui informações, vai te deixar bem claro que estamos encaminhando para um cumprimento de uma profecia que está descrita no livro do profeta Ezequiel, capítulo 38 e capítulo 39. É a famigerada guerra de Gog e Magog. Eu quero também trazer à luz para vocês, informações para vocês, onde provavelmente aconteceria e quando, em qual momento da história, ocorreria essa guerra de Gog e Magog. Ah, deixa o like também, tá? O like é importantíssimo, você que chegou, pastor, eu cheguei e não deixei o like ainda porque eu esqueci. Então, aperta aí no joinha para cima, ou no joinha para baixo, independente. E compartilha, compartilha nos grupos, manda para todo mundo, porque esse assunto é um assunto que poucos falam aqui na internet, tá? Poucos falam, por quê? Porque não dá engajamento, não dá, sabe? Não traz dizimistas e ofertantes, muitos fogem desse assunto, mas nós estamos aqui para cumprir o Id de Cristo e vamos fazer esse Id, vamos cumprir esse Id com excelência, tá? O conflito de Gog e Magog também pode, ele pode se dar no período da igreja aqui na terra, ou então, logo no começo da grande tribulação. Agora, o porquê que eu, eu vou explicar aqui para vocês o porquê que eu creio que ele se dará ainda com uma igreja aqui, no período da igreja. Momentos antes ali da implantação do conflito aqui, momentos antes da implantação do governo do anticristo. Por que que ele se dará, tá? Porque para se implantar o governo do anticristo, preste atenção, para se implantar o governo do anticristo, é necessário que o mundo seja lançado em um caos extremo, como nunca se viu antes. É necessário que o mundo esteja em que o mundo esteja em terror, porque nós entendemos que o governo do anticristo, ele não será um imposto à força. Vai estar vivendo o tamanho caos que a humanidade vai clamar por um Messias. A humanidade vai clamar por um líder mundial. Vão fazer de tudo para jogar a terra nesse cenário. É por isso que o lema de sociedades esotéricas é esse, ordem através do caos. Ordem através do caos, ou seja, se implanta um caos mundial e depois se apresenta uma nova ordem. Vocês estão entendendo por que dessa expressão nova ordem mundial? Então, para implantar essa nova ordem mundial, é necessário que o mundo esteja num caos. Por que que é necessário que o mundo esteja num caos, pastor? Porque o mundo estando razoavelmente em equilíbrio, pouquíssimas nações vão querer correr o risco de encarar um novo sistema, um novo sistema econômico, um novo sistema político, um novo sistema religioso. Vocês estão entendendo? Então, eles sabem disso, que muitas nações vão se opor a essa unificação, a quebra das fronteiras, a um governo único. E qual é a maneira de facilitar, para que seja aceito, até mesmo conclamado, ovacionado, né, um nome para governar essa terra? Lançando a terra em um caos. Da envergadura de Gog e Magog, para que o mundo clame por isso. E agora, eu quero mostrar para vocês o peso e o estrago dessa guerra de Gog e Magog. E é claro que Israel está como figura principal nesse momento, nessa guerra. Mais uma vez, será Israel sitiado. Haverá uma intervenção divina, haverá uma intervenção divina também. Seja essa intervenção fazendo com que o próprio anticristo proponha uma certa paz e uma certa segurança para Israel. É por isso que entra aquele termo em que está escrito nas escrituras, em que diz assim, e quando disser haja paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. O Gog e Magog pode ser o facilitador para implantar. Porque nada melhor do que um estrago do tamanho que será feito através do Gog e Magog, para o próprio mundo dizer, por favor, que surja um líder mundial. Deixa o teu joinha para cima, se você ainda não deixou. Compartilhe esse vídeo, tá? Se você não deixou teu nome, sobrenome e a cidade que você mora aí no chat, nos comentários, deixa nos comentários, que nós vamos estar orando aqui no final dessa programação. Vamos então aqui, tá? Eu vou ler aqui. Então eu vou citar aqui o cenário de Gog e Magog descrito por Daniel e vou mostrar para você também, deixar uma evidência, trazer argumentos para você entender que Gog e Magog pode se dar com a igreja aqui, tá? Ou no máximo, no comecinho da Grande Tribulação. Mas eu acredito que se dará um pouco antes da Grande Tribulação, porque eu creio que Gog e Magog será o catalisador, será o facilitador para o mundo pedir um líder e o anticristo será apresentado pela nova ordem mundial, tá? Vamos então aqui ó, Ezequiel 39. Tu pôs ao filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal. Então, o primeiro aspecto que nós vamos ver nessa leitura, é que Deus está dizendo que, nesse conflito aqui, nesse ajuntamento de nações, nessa confederação de exércitos aqui, Deus está dizendo, eu sou contra, eu vou entrar nessa causa. Deus está dizendo assim ó, será contra mim que vocês estarão se levantando. Vocês estão entendendo isso? O que está deixando bem claro logo de cara aqui o profeta, é que Deus está dizendo, vai haver essa confederação de nações, será uma espécie de uma mega OTAN, ok? Gog e Magog, ou seja, a guerra de Magog aqui, não é uma nação, não é uma nação, mas é uma confederação de nações. Então, eu creio, e deixa bem claro as escrituras aqui, que este ajuntamento chamado de Magog, não se refere a uma nação específica, mas sim a uma confederação de nações. Seria, né, uma amostra mais clara para mim e para você, um exemplo de OTAN, ou do Pacto de Varsóvia, da antiga União Soviética. O que é a OTAN? A OTAN é uma aliança militar, tá? E a OTAN, ela consiste-se de uma força ou uma aliança militar composta por 30 nações da Europa. É o exército da OTAN, composto por 30 forças militares. Então, Magog será um tipo de OTAN numa versão bem mais ampla, tá? Vocês estão entendendo? Então, guarde isso. Magog não é uma nação. Magog não é um exército. Magog é confederação de nações, aliança militar, eu já vou explicar isso, no modelo macro de OTAN, tá? E Deus já deixa bem claro, é contra mim que você está lutando, porque eu sou contra vocês, tá? Tudo isso vai se juntar contra Israel, mas, Deus está dizendo, não é contra Israel, é contra mim, é eu que vou entrar na parada, tá? É isso que diz lá no primeiro versículo. Vamos seguir aqui para o 2, tá? Quem quiser pegar a Bíblia para acompanhar, pode pegar aí, vai que eu erro alguma coisa aqui, eu estou de cor aqui, tá? Então, vamos lá. Verso 2. E te farei voltear, e te porei seis anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Primeiro aspecto interessante aqui, né? É que Deus está dizendo assim, ó, no primeiro lugar, que é Ele mesmo que vai induzir, fazer com que essas forças militares acreditem que possa destruir Israel. E como se fosse ali, uma espécie de uma isca, eles vão subir para o território de Israel. Vão subir, e Deus está dizendo assim, olha, eu tenho seis anzóis, vão ser, né, serão fisgados, né? Assim como um peixe, a mesma coisa, eles irão para ali, e serão fisgados pelo anzol de Deus, tá? Eu vou atrair vocês, para que venham para Israel, e ali vocês cairão no meu anzol. Vocês estão entendendo? Vamos para o verso número 3. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Aqui, nós estamos vendo aqui já, uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural. Quando fala de arco, quando fala de flechas, está falando dos armamentos, dos equipamentos bélicos. Então, está dizendo aqui que vai cair das mãos. Ou seja, numa intervenção milagrosa sobrenatural, eles não vão conseguir operar os seus equipamentos tecnológicos de quinta geração. Deus vai colocar todos esses equipamentos com problemas. Quem sabe, nesse momento, não aconteça uma grande tempestade solar, não aconteça uma ejeção de massa coronal. Todos esses equipamentos de alta tecnologia, que são eletrônicos, que são linkados aí com a internet, deixem de funcionar. Vocês estão entendendo? Então, aqui, a gente tem uma explicação clara dos dias de hoje. Aqui está, se usando os termos de antigamente, flechas, lanças, que caem das mãos, eles não conseguem operar. Mas hoje, nosso dia, seria uma intervenção da natureza. Que os equipamentos tecnológicos não funcionariam. As baterias antiaéreas, os lançadores de mísseis, o GPS, porque tudo é por GPS, o raio laser, nada disso funcionaria. Ou seja, seria como cair a flecha da mão. Seria como a arma não ter utilidade mais de cair das mãos. Vocês estão entendendo? Então, vamos prosseguindo aqui. Nos montes de Israel, cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo, te darei. Então, veja bem. Eles cairão mortos dentro do espaço geográfico de Israel. Já estarão ali nas remediações de Israel. Estarão ali cercando, sitiando, e no intuito de riscar Israel do mapa. Por quê? Porque eu já tenho dito aqui pra vocês. Os muçulmanos, islâmicos, fundamentalistas, falam abertamente. Nós não queremos um espaço maior de terra. Nós não queremos, simplesmente, que a Palestina seja reconhecida como Estado soberano e independente. O que nós queremos, de fato, é que Israel não exista. Vocês estão entendendo? Obrigado, irmão Mateus. Há uma sede satânica. O próprio Satanás coloca no coração, de todas essas pessoas, o desejo de que Israel não exista. Por quê, pastor? Porque é uma tentativa de Satanás, de invalidar a profecia de Deus. De mostrar pro mundo, que Deus não pode proteger aquele que chama de seu povo. O cumprimento da palavra de Deus é dizimar, riscar Israel da terra, sobre a face do campo. Cair. Porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Aqui, lembre só desse detalhe, ó. Deus falou que vai fazer descer um fogo do céu. E aí, eu estava explicando pra vocês, como isso pode ocorrer. Porque a ciência está mostrando pra todos nós, uma grande anomalia no campo magnético da terra. Eu já falei pra vocês aqui, qual é a função do campo magnético da terra? Proteger a terra, sabe, de corpos estranhos, que porventura venham a cair aqui na terra. E até mesmo, da densidade atmosférica, quando um grande meteoro, né, algum corpo celeste, penetra, geralmente, por conta do campo magnético, por conta da densidade atmosférica, se é uma grande rocha, só nessa entrada, ela é triturada em pequenos grãos. Se despedaça, por conta do atrito com a atmosfera, e também por conta dessa proteção do campo magnético. Vocês estão entendendo? E o que está acontecendo com o campo magnético da terra? Ele está se enfraquecendo a cada dia. E para os brasileiros, e em especial, os que moram na região de Santa Catarina, no mundo inteiro, céus de Santa Catarina, né, é o lugar onde o campo magnético está mais fraco. Inclusive, os cientistas acreditam que essas chuvas, né, que são uma anomalia na região sul do Brasil, e em especial em Santa Catarina, é relacionado justamente com essa grande falha aqui, ó, do campo magnético, que é chamado pelos cientistas, né, de anomalia do Atlântico Sul, bem em cima do Brasil, ó. Ela já está gerando, aqui no sul do Brasil, essas discrepâncias, essa discrepância aqui, no sistema atmosférico, no clima, e até mesmo na densidade de chuvas aqui no Brasil. Está na tela aí para vocês, ó, mostrando onde está a maior falha do campo magnético da terra. Está literalmente o centro dele, o olho, né, dessa maior falha do campo magnético, está em cima de Santa Catarina. Está enfraquecendo a cada dia, a cada instante. E falar nisso, né, a situação ali de Santa Catarina é tão grave, tão grave, que ali, quando os satélites passam naquela região, vários satélites danificados. Existem muitos países, donos de satélites, que têm o costume de desativar, desativar, desligar o satélite, quando ele tem que passar naquela região ali, na questão eletrônica, ao passar ali, né, em cima de Santa Catarina por causa dessa falha. Para vocês terem noção de como está a grave situação. E esse campo, ele está enfraquecendo em âmbito mundial. E o que pode acontecer, Pastor Giovanni, se esse campo magnético enfraquecer ao extremo? Esse enfraquecimento extremo do campo magnético, ele está ligado com a máxima solar. O que é a máxima solar? A máxima solar é um período em que o Sol tem uma atividade intensa, onde acontecem inúmeras tempestades na base do Sol, onde acontecem inúmeras anomalias, onde aparecem várias manchas solares, onde aparecem tempestades que chegam a interferir no sistema eletrônico da Terra. Essa máxima solar, ela tem um ciclo. Ela acontece a cada 11 anos. A cada 11 anos acontece uma máxima solar. E, curiosamente, nós estamos justamente entre 23 e 24, no período, entre 24 e 25, no período desse máxima solar. Não, gente, eu falei errado, tá? Presta atenção aqui. Vamos passar a informação certa, Giovanni? Vamos passar a informação certa. O período, tá? Que, curiosamente, nós estamos, é justamente entre 23 que passou e 24 que estamos. Esse é o período desse ciclo de máxima solar, tá? Onde está acontecendo tempestades, onde está aparecendo inúmeras manchas solares, e dentre essas tempestades e manchas solares, acontece a chamada ejeção da massa coronal. É como se fosse uma erupção vulcânica que acontece no Sol. Só que essa erupção vulcânica jorra inúmeras quantidades monstruosas de um elemento sobre o espaço, tá? E esse elemento que é lançado sobre o espaço é chamado de plasma, uma temperatura altíssima. E essa ejeção de massa coronal, ela atinge milhares ou milhões de quilômetros. E, havendo essa ejeção de massa coronal agora nessa atividade solar, tensa nesse máximo solar, com o campo magnético enfraquecido, eles estão acreditando que entre 23 e 24, 23 que passou e esse ano, pode acontecer o que eles estão chamando de apagão digital no mundo inteiro. Isso é o que a ciência diz. Mas eu ainda, lá no profundo da minha alma, acredito que isso vai ser só uma distração. Vocês estão entendendo? Por quê? O campo magnético está fraco, estamos vivendo o ciclo de uma máxima solar, e, havendo uma ejeção de massa coronal, a Terra pode sofrer gravíssimos danos. Sabe? Um caso aí de apagão digital, eles já estão se preparando para isso. Tá? Olha ele aí, ó. E já fizeram, inclusive, a simulação, Klaus Schwab. Preste atenção. Assim como fizeram a simulação momentos antes, do bichinho sair do dragão vermelho e se espalhar pelo mundo, fizeram a simulação chamada evento 201. No evento 201, simularam tudo que iria acontecer, e os que puderam se prepararam, né, para tentar amenizar o dano. Então, a mesma coisa fizeram também com a questão do apagão digital. Eles fizeram uma simulação, tá? E o nome dessa simulação que eles fizeram aí foi proposta pelo Fórum Econômico Mundial. Então, a mesma coisa já fizeram com a questão do apagão digital, ó. Vocês estão entendendo? Eles fizeram uma simulação, e o nome dessa simulação que eles fizeram aí foi proposta pelo Fórum Econômico Mundial. E eles realizaram aí com inúmeros países, inúmeras organizações, inúmeros órgãos de defesa, e se chamou Cyber Polygon. O Cyber Polygon foi uma simulação de um apagão mundial. Já sabem que isso vai acontecer. Não tem uma precisão exata da data, mas sabem que vai acontecer, já prepararam e fizeram a simulação, só estão esperando o momento. E eu creio que junto com a atividade da natureza, eles também vão colocar os seus equipamentos para acabar de gerar um estrago maior. Então, voltando a essa questão aqui, da máxima solar, ejeção coronal, o que ocorre? Essa parte que Deus está dizendo assim, ó, eu farei descer fogo do céu. Deus está dizendo assim, ó, vou fazer descer fogo do céu e consumir esse exército. Então, a própria ciência hoje, ela sabe que se acontecer a ejeção monstruosa da massa coronal com um sistema do campo magnético da Terra totalmente enfraquecido, literalmente seria como se fosse uma caixoeira de fogo descendo do espaço sideral sobre a Terra. Uma ejeção, uma mega ejeção de massa coronal nessa máxima solar que pode acontecer entre o ano de 2023, 2024 e 2025, com o campo magnético enfraquecido, seria literalmente como uma cascata, uma super cachoeira de fogo descendo sobre a Terra. porque o plasma, ele opera também em altíssimas temperaturas, tá? Ó, e isso aqui, isso aqui que vocês viram aqui, 2020, ó, tá? De 2020, se a gente, é, atualizar isso aqui, esse buraco estará maior. Como o Márcio da Música está dizendo, ó, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu. Como que a estrela, Márcio, Márcio da Música, Deus te abençoe, viu, pela participação. Como que a estrela vai cair do céu na Terra, se tem o campo magnético que a protege? Cai, entra ali, vai se desintegrando, e cai no mar. Porque, por conta da proteção aí, do campo magnético da Terra. Como a Bíblia é real, a Bíblia não é um conto de carachinha, a Bíblia não é uma invenção humana, a Bíblia é real, é mais atualizada do que o jornal que vai passar amanhã na televisão. É mais atual do que o próprio jornal que vai passar amanhã na televisão. No período da Grande Tribulação, toda essa proteção será tirada, e as estrelas, literalmente, cairão do céu. Obrigado, Márcio. Essa profecia de Mateus 24, 29, é muito forte, viu? Muito forte mesmo. Bom, o que é que mais tem no espaço sideral? É plasma, gente. O que mais tem no espaço sideral é plasma. É lógico que nós encontramos o plasma também, né, que não está em altíssima temperatura, como o plasma que era utilizado para fazer aparelho de televisão. como o plasma que é utilizado também para fazer lâmpadas, né? São plasmas aquilo ali, que é utilizado para fazer lâmpada, que era utilizado para fazer aparelho de televisão. Lembra da TV de plasma? Mas além desse plasma que tem uma temperatura um pouco mais controlada, existe o plasma que está no espaço sideral. Então, nós precisamos, nós podemos ligar esse fato aqui de Deus dizendo, olha, eu vou fazer descer fogo do céu e vou consumir esse exército, nós podemos ligar muito bem com o campo magnético enfraquecido, com atividade de máxima solar e com uma mega ejeção de massa coronal sobre a face da Terra. É possível isso? Nesse exato momento em que esse ajuntamento de exército estiver ali, nas cercanias de Israel, uma interferência da natureza e diz que cairá sobre o exército de Gog e Magog, sobre a face do campo caído. Porque eu farei, diz o Senhor Jeová, verso 6, e enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas e saberão que eu sou o Senhor. O exército é tão grande, tão grande, que Israel, humanamente falando, não vai vencer. Deus, então, agirá com uma intervenção. Verso 7, tá? Vamos prosseguindo aqui. Obrigado, Lucimário. Quem não deu like aí, gente, me ajuda, deixa o like aí, não custa nada pra você. Um segundinho, você dá um like aí, dá um joinha pra cima. Não é inscrito? Se inscreva como o Luciano aqui, o Lucimário, tá? Obrigado, viu, irmão? Vamos prosseguir aqui. Verso 7, E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Que nações são essas que saberão? Todas essas nações que formou essa confederação de exército contra Israel. Todas essas nações saberão que Israel tem o Senhor. Todas as nações saberão que tem o guarda de Israel. E que o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja. O guarda de Israel não dormita. O guarda de Israel não dormitará. Todas as nações saberão. Porque hoje Israel está como órfão. Hoje Israel está como uma nação sem dono. Mas Deus está dizendo que nesse conflito, todas as nações saberão que Israel tem dono, que Israel tem Senhor. É o ser desobediente, obstinado, de dura serviço, como o próprio Deus fala isso. Não é eu que estou dizendo. Que Israel obstinado, que Israel de dura serviço. É Deus que diz isso. Verso de número 8. Vamos lá, acompanha aí na tua Bíblia. Eis que o que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões de mão e com as lanças e farão fogo com tudo isso por sete anos. Então, note esse detalhe. Olha só. O Gerald Ford e o Eisenhouse, né? Os dois principais portas-aviões já estão ali. Tem uma média de 150 caças. Fora toda a escolta, porque todos esses portas-aviões, eles são escoltados por inúmeros navios. Então, já está ali, né? E são equipamentos de última geração. Caças de última geração. Só que não está encostado ali a favor de Israel. A questão aí dos dois principais porta-aviões dos Estados Unidos com seus caças. A mesma coisa está acontecendo também com Rússia. A mesma coisa está acontecendo com China. A mesma coisa está acontecendo também com os países inimigos de Israel. Todos eles estão colocando já ali de prontidão os seus equipamentos de guerra, os seus armamentos, que são armamentos de última geração. inclusive, os Estados Unidos nunca fez isso. Mas deslocou as principais armas, deslocou os principais equipamentos, que é como se fosse uma estratégia para amedrontar os que já estão ameaçando Israel. Como o Irã, por exemplo. E até mesmo com a própria Rússia. Os Estados Unidos já disse, olha, se algum país se atrever a entrar no conflito de Israel e Hamas, nós vamos tratar com vocês. já temos aí o Talibã, já temos aí a Jihad Islâmica. Então, está crescendo um número de inimigos, está já se formando essa confederação e já está colocando ali no campo, no arraial de Israel, todos esses equipamentos. Se está dizendo que Israel vai ter que queimar todos esses equipamentos, é porque esses equipamentos serão danificados por conta desse fogo que vai descer do céu. Vocês estão entendendo? E automaticamente, o que eu disse? Havendo uma tempestade solar intensa entre 24 e 25, esses equipamentos serão danificados. Assim como os satélites que passam em cima ali de Santa Catarina estão sendo danificados eletronicamente, todos esses equipamentos estão ali, já aguardando esse momento, são equipamentos com tecnologia eletrônica. É raio laser, é mísseis, é bateria antiaérea, usam chips chips de última geração, chips de 5 nanômetros, chips de 6, de 3 nanômetros, né? 3, né? É. Chips de 3 nanômetros que pouquíssimos países no mundo têm acesso a isso. E curiosamente, onde é confeccionado esses chips, esses de 5, 3 nanômetros que é muito utilizado, principalmente no F-35, que diz ser, né? A última palavra em caça, aonde é feito? Lá na onde, lá na onde, na onde está tendo outro conflito. É em Taiwan, gente. Só Taiwan produz esse tipo de chip. Você está vendo porque Estados Unidos também protege Taiwan? então o que vai acontecer, pastor? Vai acontecer que este fogo que vai descer do céu vai danificar todos os equipamentos. E para você entender o tamanho desse conflito, o que Deus está dizendo aqui nesse verso que eu acabei de citar? Gastaria sete anos. Sete anos para queimar tudo o que ficou ali de equipamento estragado. Sete anos para queimar tudo isso. Se vai ficar sete anos para queimar tudo isso, então eu acredito que isso pode se dar antes dos sete anos, da grande tribulação. Ou então pega uma parte antes da grande tribulação e outra parte dentro da grande tribulação. E Israel queimando esses equipamentos. Vamos prosseguir aqui para você entender o tamanho dessa batalha aqui. Verso 10. E não trarão lenha do campo nem a cortarão dos bosques mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram e despojarão e despojarão aos que o despojaram diz o Senhor Jeová. Verso 11 agora, tá? Acompanha aí, preste atenção. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog que é o líder de toda essa confederação um lugar de sepultura em Israel o vale dos que passam ao oriente do mar e se espantarão os que por ele passarem e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão e lhe chamarão o vale da multidão de Gog e a casa de Israel os enterrará por sete meses. Gastar sete meses para sepultar o tanto de cadáver que vão ficar ali? nessa intervenção sobrenatural sete sete meses sete anos para queimar o equipamento e sete meses para sepultar os cadáveres sete meses é muita coisa, né? E esse exército aqui estima-se que cai na casa de duzentos milhões de soldados e tudo isso está sendo preparado por que que eu estou ligando isso com o fato com o cenário que estamos vendo ali agora no Oriente Médio entre Israel e Hamas porque nós estamos percebendo que está havendo uma propaganda intensa no mundo inteiro para que se crie ódio contra Israel vocês percebem isso? comenta aí está sendo convocado os próprios líderes terroristas terroristas ali na semana retrasada convocaram um dia mundial mundial de ódio foi conclamado há esses tempos atrás aí um dia mundial de ódio a Israel e em vários lugares do mundo estão aí fazendo passeatas manifestações pro Hamas pro Hamas eu sei que entre o povo palestino existem ali inúmeras pessoas milhões de pessoas que são de bens pessoas que não querem nada disso e também assim como o povo de Israel dentro da faixa de Gaza também os palestinos estão sendo vítimas porque esses monstros do Hamas eles não tem amor por pessoas e eles não estão fazendo isso por amor aos palestinos se eles tivessem amor à pátria aos palestinos eles não usariam palestinos como escudo Israel abre corredor humanitário pra que seja evacuada uma área que será bombardeada sabe o que o Hamas faz? não vai sair ninguém daí vocês vão ficar aí e receber a bomba na cabeça o Hamas que diz estar ali guerreando em prova palestino querendo um espaço para a palestina querendo um estado palestino esse mesmo Hamas quando Israel avisa vamos bombardear essa região vocês tem tantos minutos para sair daí eles cercam o lugar e falam ninguém vai sair daí continuem aí dentro e vão morrer é o que eles fazem eles fazem o mesmo em hospitais eles fazem o mesmo em escolas eles fazem o mesmo em prédios residenciais é dessa maneira a mídia não fala isso você está entendendo? então esse é o grupo que diz amar os palestinos que diz estar lutando pelos palestinos vocês estão entendendo? e note só um detalhe Israel ainda tem uma responsabilidade maior do que o Hamas ele solta bombas de mísseis a olho ao Léo sabe de qualquer forma de qualquer maneira Israel por ser uma nação soberana por ser um estado Israel é obrigado preste atenção Israel é obrigado a comunicar com 15 minutos de antecedência um local um local que será bombardeado sabe é dessa maneira Israel faz o seguinte olha nós descobrimos aí uma escola que está saindo uma quantidade enorme de foguetes e mísseis contra nós precisamos destruir aquela base do Hamas é uma escola e agora qual que é qual que é agora o cuidado de Israel a responsabilidade de Israel eles passam com aviões em cima soltam ali milhares de panfletos milhares de panfletos é solto ali e esse panfleto diz assim saiam dessa área dentro de 15 minutos depois que passam passam o avião soltando esse aviso é aguardado 15 minutos só para então depois de Israel lançar o míssil ali e o que que acontece quando Israel avisa que dentro de 15 minutos vai bombardear o Hamas coloca todas as pessoas ali e proíbem as pessoas de saírem dali muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião deixa aqui a sua opinião aqui nos comentários é muito importante se você não concorda eu te respeito perfeitamente mas deixa aqui o seu comentário concordo não concordo com toda a educação respeitando uns aos outros deixa o teu like deixa o teu joy é muito importante para o canal seja muito bem-vindo você que chegou pela manhã tarde e à noite lembrando que você que prioriza a uma renda extra e até mesmo assim abençoada por Deus entre no link que eu vou deixar aqui na descrição já está aqui embaixo você vai entrar no grupo de WhatsApp vai conversar com a irmã Ana Garcia são bênção de Deus ela tem condições ela tem uma mentoria aí ótima para que te possa levar ao caminho das pedras para que você venha ter uma renda extra muito boa e abençoada tá bom digna de poder estar sendo abençoado ajudando a sua casa ajudando aí até mesmo saudar alguma coisa que você precisa e uma complementação a mais no seu orçamento tá bom não deixe de entrar aqui no link não custa nada pedir a informação e também saber como que funciona desde já me siga no Instagram Olavo Amaral aqui embaixo tá a chave Pix aqui no vídeo se você puder abençoar o meu ministério com aquela semente que Deus colocar no teu coração venha ser um parceiro do nosso ministério tem aqueles que acham que não é verdade e tal mas eu tenho orado nos comprovantes que tem aparecido e pedido a Deus saúde, multiplicação e prosperidade o resto é Deus que vai fazer se você não puder ore por nós eu tenho certeza que Deus vai abençoar da mesma forma e siga no Instagram até o próximo conteúdo até o próximo vídeo fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL